Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho ensinar para vocês um bolo maravilhoso. Eu já tinha feito ele com frutas e uva passas, mas nunca tinha colocado chocolate dentro. E com essa versão, com chocolate, ficou maravilhoso, ainda mais gostoso. Vamos lá dar uma olhadinha no passo a passo dessa receita comigo? Agora, vamos dar início ao nosso bolo. Gente, aqui eu vou passar os materiais para vocês, que são 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 200 ml de leite de coco, 2 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de uva passas, 100 de chocolate de gotas. Esse é ao leite, tá gente? Mas você pode fazer com ao leite ou meio amargo. E 100 gramas de frutas cristalizadas e 1 colher de fermento. Vamos começar batendo os ovos e o açúcar aqui nessa tigela. Isso mesmo, vamos fazer aqui na tigela e dá super certo. Fica muito bom, gente. Vamos bater o açúcar e os ovos. Você vai bater aí os ovos com açúcar, até você não sentir o cheiro de ovo. Ó, agora você adiciona o óleo, o leite de coco. Agora vamos adicionar a farinha de trigo. Tá peneirada, tá gente? Eu gosto de fazer com ela peneirada porque o bolo fica mais leve, mais fofinho. Pelo menos eu acho, né? E o leite. Gente, olha como fica a massa linda, tá vendo? E fica um cheiro tão gostoso. Parece que bateu na batedeira. Muito, muito bom. Vamos fazer desse jeito, viu? Agora, 2 colheres de farinha de trigo. Vou adicionar as uvas passas. Porque assim ela não fica só em nenhum lugar, tá gente? Você mexe no bolo e ela se espalha. Agora eu vou botar as frutas. O mesmo esquema. E o chocolate. Agora é só envolver eles aqui na misturinha do bolo. Já adicionar o fermento. Aqui eu tenho uma forma. Ela tá... Eu coloquei só óleo, tá gente? Você pode usar margarina ou desmodante. O que você quiser aí. E agora eu vou colocar a massa aqui dentro. Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. E já volto pra mostrar o resultado. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo. Detalhe, gente. Tem que desenformar ele ainda quente, tá? Tira do forno. Espera ali uns 10 minutos. Esfriar. E já tira do fogo. Agora eu vou preparar o glacezinho que coloca o açúcar. Que coloca ali pra decorar o bolo. Eu coloquei aqui uma xícara de açúcar de confeiteiro. E 5 colheres de leite. Integral. Eu vou colocar um pouco aqui e mexer. Depois eu coloco o resto. Olha, gente. Eu coloquei só 4 colheres de leite, tá bom? Você vai colocando e mexendo pra ver. Até dar o ponto. O ponto é esse aqui, tá bom? Ó como ele vai caindo. Agora eu vou decorar o bolo. Olha que cor maravilhosa, gente. O açúcar de confeiteiro é essencial pra que ele fique branquinho assim, ó. Gente, agora eu vou ir decorando ali aos poucos, tá? Pra finalizar, gente. Gente, essas duas cerejas. Olha que lindo que ficou esse bolo, gente. Gente, agora eu vou partir. Gente, ficou muito lindo, não foi esse bolo? Agora eu vou partir aqui pra vocês verem um resultado maravilhoso. Olha, gente. Que lindo que ficou. Olha pra isso, gente. Olha. Meu. Muito, muito bom mesmo. Olha aqui, gente. Como fica a fatia linda, você tá vendo? Fica muito bonito. E esse bolo é muito gostoso mesmo, gente. Muito saboroso, vale muito a pena você fazer, ó. Olha, gente. Que bolo maravilhoso. Que isso, gente. Fazer igual meu filho, viu, gente? O João Vitor que fala que é isso. Olha. Sensacional, gente. Muito gostoso. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Gente, curte o vídeo, compartilha. Me segue lá no Instagram. Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho pra quando eu tá postando o vídeo. Você tá sempre sendo notificado. Assista o vídeo até o final. Não pula o vídeo, gente. O anúncio. Que isso é muito importante pro crescimento do canal. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.